muito bem galera nós estamos aqui agora num drive-thru de banco como você vai no mcdonald comer um sanduíche no drive-thru aqui é de banco Alex vai fazer uma transação no drive-thru olha só vamos acompanhar olha lá a senhoria dando tchau lá esse é um drive-thru de banco vamos acompanhar Ei, como você está? eu preciso de um lugar de apostolado esse é meu amigo do Brasil que está visitando nós não temos drive-thru bancos no Brasil, por isso ele está gravando fotos ele explicou aí que eu sou do Brasil e ela contou lá e contou pra ela que não tem drive-thru no Brasil então vamos acompanhar aí essa coisa que só o país de primeiro mundo tem né drive-thru para banco vai escutando vai vendo vai vendo olha como é que é rápido ele está aqui assinando Agora eu te pergunto Vamos aqui adiantar o processo Para não ficar muito longo o vídeo Eu te falo o seguinte No Brasil A gente conhece muito bem Aquela velha saídinha de banco Que os bandidos aproveitam quando você vai lá sacar um dinheirinho Ele vai lá e tem a saídinha de banco Você já imaginou Se coloca isso aqui no Brasil Você já sabe qual seria o nome Saídinha do drive-thru Iria ser assim no Brasil Porque nessa merda Nada funciona mesmo Infelizmente Mas aqui é América Funciona, dá certo Mas por causa de que? Aqui tem leis que pune Vagabundagem Bandido E no Brasil não tem leis que pune ninguém Porque os primeiros vagabundos que tem aí São os políticos Entendeu? Então infelizmente É a impunidade que não deixa crescer o nosso país Mas está aí País de primeiro mundo Funcionando tudo Então, então Olha There are no drive-thru Obrigado.